Olá, oitavo ano! Iniciamos o quarto de mestre. A gente teve nossa aula de arte, de filosofia ao vivo, né? Semana passada. Essa aula, então, é referente ao dia 14 de outubro, né? Se estiverem ouvindo um barulhinho aqui no fundo, é que eu tô com o ventilador, porque tá muito quente aqui, que eu tô gravando. E eu não tenho ar na sala, só no quarto. Tem que começar a gravar aula no quarto, assim, sentado. Bom, nós vamos iniciar a apostila do quarto de mestre, tá? De filosofia. E essa aula que eu vou passar pra vocês, essa orientação de hoje, né? Nesse vídeo, é sobre as páginas 2 a 4. Então, 2, 3 e 4, tá? Então, o que vocês vão se deparar com na apostila? Bom, eu acho que é um dos assuntos, é tão fantástico isso, o positivo, porque, gente, eu sou muito fã, sabe? Tem coisas, às vezes, que eu não concordo, algumas coisas na apostila. Mas, olha, é fantástico, é fantástico como eles abordam o conteúdo. E a abertura da página 2, o título do mestre, é decidir como conviver. Conviver. Gente, a palavra conviver é extremamente instigante. Ainda mais neste período que nós estamos vivendo. Um período onde as relações precisam ser olhadas de uma outra forma. Onde a convivência, seja com a tua família, com os teus amigos, com quem quer que seja, no teu trabalho, na tua religião. A convivência tomou outras formas de moldes, né? De como está. E falar sobre convivência na filosofia sempre foi um desafio, né? Porque a filosofia nasce disso, né? A filosofia nasce do questionamento da vida em comunidade, nasce da procura de respostas pra que a comunidade possa viver bem. E ela já começa a apostila com uma imagem muito linda e instigante de uma balança, que é o que nós utilizamos aí, quem tem familiar na área jurídica, juiz, promotor, advogado, vai saber do que eu tô falando, que é a balança. Hoje nós podemos trabalhar a ideia da balança da justiça. Por quê? Os objetivos deste bimestre é diferenciar... Gente, vocês vão ter aula comigo sobre ética, sobre moral. E eu vou dar uma aula... Eu juro que eu vou fazer com que a próxima aula, que vai ser ao vivo, eu vou dar uma aula especial pra vocês sobre ética e moral. Sabe por quê? Porque ética e moral vai perseguir vocês para o resto dos estudos de vocês. Até o terceiro ano, professor? Até o último ano da sua faculdade. E, óbvio, e depois a aplicação do que você aprendeu sobre ética e moral na sua vida, em qualquer que seja a tua profissão. De gari a ministro do SPF. Você vai aplicar. E é fantástico entender. As pessoas confundem muito ética com moral. E eu vou diferenciar pra vocês elas aqui. Elas são correlacionadas, mas elas têm suas diferenças. Nós vamos perceber a importância da ética, então, pras mais diversas áreas do conhecimento. Nós vamos compreender a política como uma questão de organização. Porque hoje a gente fala sobre política... E as pessoas já pensam em partido, em presidente, dizem que uma das coisas mais lindas que existem no mundo é a política. O que está errado no nosso país já há muito tempo são as pessoas que manusem a política. Não é a política em si que é ruim. Valorizar e aprimorar os princípios da democracia. Nós vamos entender o significado de democracia que tanto algumas pessoas condenam. O governo atual também, de uma forma indireta. Enfim, nós vamos entender a beleza do que significa democracia. Nós vamos entender sobre responsabilidades. Vamos entender sobre o reconhecimento das consequências das nossas ações. Reconhecer que o que aconteceu comigo foi com base na ação e na decisão que eu tive que isso aconteceu. Nós vamos falar... Vocês acham que realmente todos têm os mesmos direitos e deveres? Quem pode ser considerado autoridade num lugar, numa determinada área? Pra que existem regras? Se perguntem isso. A vida seria melhor ou pior sem regras? Quem define elas? As pessoas são obrigadas a cumprir regras o tempo todo? Devemos obedecer a todas as regras que existem? Como é isso? Então, nós vamos refletir. Talvez a gente chegue no final do quarto trimestre e a gente não tenha respostas pra todas essas perguntas. E nem é isso. Nós precisamos refletir. Aí vocês vão entender do porquê. Professor, mas peraí. O que adianta ter essas perguntas e a gente não ter a resposta? Vocês vão ver no final. Depois que vocês aprenderem ética e moral comigo, do meu jeito, vocês vão aprender do porquê que, às vezes, a gente não vai ter a resposta de tudo. Vocês podem me cobrar. Professora, você já ensinou sobre ética e moral. E agora, por que a gente não vai ter a resposta? Vocês vão entender com a minha explicação, tá? E aí, a apostila traz ali na página 3 uma diferença entre regra e lei. Então, as regras, o que são as regras? As regras são as normas de conduta que foram combinadas ou foram estabelecidas e elas devem ser seguidas em determinados locais. De acordo com os costumes. Agora, as leis, as leis são regras elaboradas pelas autoridades, prevendo direitos, deveres, proibições, punições pra quem é da comunidade e tá fazendo coisa errada. Então, a gente começa a diferenciar isso. A regra, por exemplo, é de regra que você... Pera aí. É uma regra. Primeiro que é uma educação, né? Que você recebe. Mas é uma regra que você entrar num lugar e você cumprimentar. Olá, bom dia, boa noite. Assim como eu falei pra vocês. Oi, gente. Fiz um cumprimento. É uma regra. Se eu ferir essa regra, não vou ser preso. Porém, você vai estar ferindo uma regra de conduta com base nos costumes. Entende? Primeiro que você é mal educado. E segundo, que não é assim que funciona. Um aluno de outro colégio... Ontem mandou assim pra mim. Professor, me ensina essa questão aqui. E aí, como ele escreveu, ele mandou pra mim, ele escreveu. Aí eu falei assim, nossa, mas do nada, nem fala direito comigo. Já vem que o professor me ensina essa questão aqui. Aí eu falei, Luiz Fernando, calma. Você precisa entender que ele escreveu. Talvez não é nessa entonação que você falou que ele mandou, né? Então eu falei assim, oi, fulano. Bom dia. Aí ele mandou bom dia depois, entendeu? Então às vezes a gente cai nessa daí. Então o que vocês vão fazer? Depois dessa minha reflexão, vocês vão fazer a leitura da página 2, 3 e 4. Na página 3, na página 4, vocês vão ver sobre mito. Vocês vão ler sobre o mito de Epiteu e Prometeu. Até na página 4, na verdade. É a página 5 que traz o mito. Deixa eu ver aqui. Isso, é, não. Vocês vão ler até a página 4, tá bom? Até a página 4 falando sobre o mito de Epiteu e Prometeu, que são os dois que foram encarregados por Zeus para garantir a sobrevivência da espécie aqui na Terra. Aí eles mandam pra cá, pra lá. Enfim, dá a maior confusão. Vocês vão entender isso daí, tá bom? Então, era essa a abertura inicial que eu queria dar nesse vídeo pra falar sobre essa abertura do quarto bimestre, que é um dos assuntos mais empolgantes pra mim pra se falar de todos os anos, tá? Então, é bem tranquilo. É só fazer a leitura bonitinha da página 2 a 4 e a gente vai aprofundar mais esse assunto na nossa aula ao vivo de Filosofia na semana que vem, tá bom? Tchau, gente.